E aí galera, vou fazer esse vídeo aqui de demonstração do meu novo NB Series para o GTA Brasil Tuning Que eu vou estar postando aí o tutorial para vocês poderem estar instalando o Brasil Tuning no seu GTA E Então vocês vejam o tutorial aí, a segunda parte, eu postei dois tutorial E esse daqui é um NB Series que eu vou estar postando aí também junto aí, que já está no meu blog disponível Que é o NB Series para o GTA Brasil V3, que é a terceira versão para PC forte E é isso aqui que vocês vão ver Ele está bem, bem parecido com aquele do meu GTA Fodástico Que é esse mesmo tom, é esse mesmo nível de cor, tudo Dependendo do ângulo de visão que você olha, o CSJ fica mais detalhado E ao fundo, lá nas árvores, fica mais embaçado Um efeito mais realístico Vai estar bacana aí, esse GTA, vou estar postando tudo Os pads vão ficar mais realísticos Como você vê aquelas mulheres de biquíni ao longe, você vê bem mais detalhado Esse é os pads originais do jogo Novos sons de armas também, eu já vou estar postando aí Cápsulas de bala também, caindo ao chão Vou desativar aqui o NB Series Vocês vêem as cápsulas no chão Novos sons das armas aí, como eu disse Eu vou estar ensinando vocês a colocarem aí no tutorial Esse spark de armas já está no meu blog aí Que são as armas do exército brasileiro Muito louco Novos efeitos Vou estar ensinando vocês a colocarem aí também Nesse segundo tutorial de instalação do GTA Brasil Esses efeitos bacanas De explosões Olha o que muito louco As nuvens ao céu azul O som dos veículos também está modificado Com turbo aí Vou ensinar vocês também a modificar aí os veículos Olhem o tutorial todo por completo A primeira parte eu ensino vocês a instalarem o GTA San Andreas Que é o jogo original E em cima desse jogo original Você instala esse GTA Brasil Que já é na segunda parte Então veja os dois vídeos aí O áudio da polícia também está bacana As ruas novas texturas para as gramas Para a rua Até tem um novo deserto aqui Que eu vou demonstrar rapidamente aqui para vocês A textura de um novo deserto Vocês podem estar também colocando um skin do CJ Que está no meu blog aí Que sou eu né Eu editei eu aí Eu sou esse skin aqui Que fica até mais bem detalhado Com a barbicha e tudo aí FAC de arma do exército brasileiro Tem esse jet FAC aqui prontinho Que eu vou estar ensinando aí no Na segunda parte Olha o novo deserto aqui Muito bacana Agora tem gramas no deserto Vai estar tudo embutido Tudo bacana para vocês instalarem O GTA funcionando aí bonitinho Como está aqui no vídeo Com os veículos brasileiros Vocês podem estar adicionando aí Os reflexos do carro está bacana Deixei bem da hora Bem estilo ao GTA Fantástico E nem de séries mesmo Os veículos vocês vão poder estar Modificando eles Colocando outros A gosto de vocês aí Porque com certeza vai ter Veículos que vocês não vão gostar Então No tutorial eu ensino A trocar os veículos Esse caminhão aqui Está muito louco A textura dele Vocês podem ver Que ele está muito da hora Muito bem trabalhado Vou até pegar ele aqui Essa scanner Repare que o reflexo do sol Bate no veículo Reflete Com força mesmo Os efeitos Está bacana O veículo Da fumaça Estradas Todas as ruas Modificadas E é isso aí galera Beleza? O efeito está muito da hora Olha o reflexo do sol no capu do carro Está bem bacana Reflete direitinho Até o reflexo das montanhas Você vê com perfeição Tudo ajustado Só que o NB Series Aqui é para PC forte Então Vocês tomam cuidado aí A sombra está bacana Beleza então galera O jogo funcionando certinho Para vocês aí O GTA Brasil Também tem no blog O NB Series antigo Que eu usei para gravar o detonado Vocês podem estar baixando lá E o NB Series mais fraquinho aí Para quem tem o PC um pouco mais lento Então Então Fui Tchau 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 Tchau